Fala galerinha do canal, Fabrício Mendes, Vida no Campo, beleza? Pessoal, hoje estamos aqui dentro de um Luca, olha, Luca grande da beleza E estamos aqui com os brutos, estamos trabalhando hoje, estamos carregando uma lenha Então desde já, pessoal, vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações Essa é a primeira carradinha do dia, né, para levar ali para frente, para a casa do pai do meu cunhado Então, ajuda nós aí com o joinha de vocês, está chovendo, a gente trabalhando e se esforçando Para sempre manter vocês informados por dentro de tudo Olha, uma carradinha boa aí Cabe mais? Cabe Muitos podem pensar que essa carrada é grande para eles, não é grande, beleza? Eles aguentam mais É pequena, também não é, é um tamanho bom para dentro de onde eles vão puxar, olha Só o Luca aqui é onde eles vão puxar Então vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês, deixe o like, compartilhe, se inscreva Ative o sininho de notificações para estar nos ajudando e os brutos estão trabalhando Carregando uma lenhazinha de jurema, beleza? Vamos embora, vou virar a câmera e mostrar para vocês e está chovendo, né? Então eu só vou mostrar o que der aí, vamos embora Aí, galerinha Ah, está a minha carradinha feita Para onde nós está essa carrada, né? Porque é o Luca, o Luca da beleza, ó Aí eu tinha que descer lá para baixo Para pegar subindo Mas eu vou ver se eles tiram por aqui, que é para passar lá naquele pé de caju Vem Vamos embora Estamos puxando por aqui devagarzinho Devagarzinho, senão o carro se vira E aqui tem uma raiz Tem que ser devagar mesmo Olha, ué Devagar, vem Devagar Eu vou puxar ali para baixo Para vocês verem o acesso aqui é difícil demais Vem Carro preto, bora Rio preto, bora Difícil trabalhar aqui dentro Ué, ué, ué O Luca da beleza Vem Vou botar descendo aqui, senão o carrinho vai virar Aqui é uma meia banda Olha, Luca Cajueiro Esse é um pouco diferente, viu? Já levei a primeira viagem Vim buscar o outro aqui, ó Aqui vai dar Meia Aí eu fui olhar se tinha mais lá para baixo Mas não tem Acho que de lá De baixo eu já carreguei tudo com roxinho e roxedo Né? Aí tem mais aqui para cima E ali A primeira foi lá em cima Perto da casinha Aí tem mais ali, ó Assim Mais por aqui e mais para ali Né? Vamos ver se dá para tirar tudo hoje Essa é a segunda viagem Que a gente vai dar agora Carregar aqui Já nós voltamos A segunda viagem agora Nós estava ali Né? Fui buscar aquele pouquinho lá Que deu até ali assim, ó Aí eu vim para essa tuia aqui Aí botei duas estacas E mais um moinho de lenha Né? E ainda tem aquela ali, ó A gente carregando aos pouquinhos Né? Esse tanto aí está bom Né? Que é para não Não forçar nem tanto o carneiro E nem acontecer do carrinho virar, né? Esse tanto aí está bom de lenha A gente vai carregando aos pouquinhos E já chega No final, né? Aí Aqui mesmo só tem essas duas tuias Essa e aquela Mas essa daqui ainda vai dar Umas duas carradas Eu acho Uma carrada e meia, duas Aquela lá também dá umas três carradas Aí a gente parte só para Aquele lado dali Que é bem pertinho De lá agora Né? Vamos embora E a chuva está pegada, vamos Vou parar aqui Senão Aí desgraçar meu celular Vai molhar tudo Essa é a terceira viagem Olha Pode olhar que a gente não está Colocando muita lenha Para não explorar os animais Né? E Aqui é o lucão Onde eles estão, né? Aí esse tanto de lenha Dá para eles tirarem daqui tranquilo Olha Essa é a tuia que eu mostrei dali Na segunda viagem Aí tem ali Tem aqui Tem um pouquinho ali E outro Tem um bocado ali dentro Ainda Né? Terceira viagem Vamos ver se puxa Vamos ver se dá para mostrar agora Pelo menos um pouquinho deles aqui Olha O Luca Com a altura Pelo menos um pouquinho deles Andando aqui Beleza? Vamos passar debaixo dos cajueiros Vamos ver se é rindo Ali é uma meia banda Bora Vem cá Rio Preto Vem cá moreno Vem cá moreno Vem cá que eles puxam de boa Tá vendo? Não precisa estar batendo Nem botando vara Aí o bom é isso Aí o bom é isso, né? Olha Vou passar aqui nessa meia banda Mostrar para vocês Essa meia banda ali dentro dos cajueiros Vamos ver se moreno passa Rio Preto Vem cá rio Preto Vem cá rio Preto Essa aqui é difícil Vamos passar aqui Ó Pra vocês verem Um pouco da nossa vida aqui Essa aqui era bem alta Já virei todinho com Roxinho Roxedo do dia que vem Carregando Vai passar aqui Tá vendo que pertinho Da onde a gente tá tirando Pra cá Passar aqui Quanto deles passam na estrada Nas estacas Quer dizer Bem pertinho Tá vendo? Chega aqui Ó Essa aqui foi tudo Eu carreguei com eles Com esses dois não, né? Roxinho e rochedo E aí terceira viagem Desses agora Essas aqui E aquelas estacas lá Quatro viagens com essa A toiazinha Essa daqui o resto leva Nenhuma viagem só agora E eu acho que inteira Com Um bocado daquela Acho que aqui ainda vou dar Duas a três viagens Né? Naquela lá E nessa de cá Vamos ver Vamos embora Puxar aqui Vamos ver se puxa, né? Essa tá maiorzinha do que a outra Vamos ver se vai Bora Vai Quinta viagem Nessa tuiazinha aqui Essa tuiazinha Deu três viagens Né? Aí deu essa daqui Agora Eu vou passar ali E botar a mão um pouquinho Porque ali pra cima É mais prano, né? Eu botar a mão um pouquinho lá E tem muita gente Que quando vê eles carregados Diz que é malvadeza Que é muito peso Não sei o que Mas uma coisa eu lhe digo Viu? Cada um sabe Né? O tanto de peso Que a sua ferramenta de trabalho pode Né? O tratorista sabe Até onde pode ir com o seu trator E até o tanto que ele pode puxar O carreteiro também sabe O tanto das toneladas Que sua carreta pode puxar Né? E cada um assim sabe Né? Até quem trabalha com Cortando madeira Sabe o qual pau Né? O seu O seu motosserra Vai aguentar cortar Né? Então a mesma coisa É quem trabalha com isso aqui Eu sei o tanto que isso aqui Pode puxar Eu sei E pode olhar aqui Eu sei de uma forma Que quando é na estrada A gente carrega Mas aqui dentro do mato Olha o tamanho da carrada Que eles puxam Viu? Eu sei o tanto que isso aqui Pode puxar Porque não é de hoje Que eu trabalho com isso aqui não Aí tem muita gente Que nunca viu um carneiro no carro Não sabe nem o que é um carneiro Muitas das vezes Fica chamando carneiro de bode Não sabe nem o que é um carneiro E vai dizer Que é peso Que os bichinhos não aguentam É porque eles não podem Falar que eles puxam Não é Isso aqui eu sei o tanto que eles podem puxar Eu sei até onde eles podem ir É tão tal Que quando eu estava carregando Com roxinho e roxedo Dali de baixo Tem uma ladeira tão alta ali Bem alta Que eu não descia Que eu não descia até o final da ladeira com eles Eu deixava ele no meio da ladeira Até onde eu vi que eles podiam ir Né? Deixava eles Carregava a lenha pra cima Carregava o carrinho E subia com eles E até ajudando eu subia Botei uma corda ali E subia puxando Aí depois meu cunhado chegou Eu subia puxando e ele empurrando Pra ajudar os carneiros Aí Por que não dá pra gente mostrar isso aí Não deu pra gente mostrar Porque o Luca tava grande demais Né? E ia atrapalhar O dia de serviço, né? Aí não deu pra mostrar Aí isso aí vocês não vê Né? Aí fica dizendo que É malvadeza Que é judiar dos animais Muitas das vezes Nunca vi um carneiro pessoalmente Não sabe nem o que é Que nem eu já falei Fica chamando de bode Só que não é bode não Pode chamar de girafa, tá? Pra quem não conhece Aí fica dizendo que é malvadeza Mas isso aqui é que eu já falei Eu sei o tanto que eles podem puxar Beleza? Então Se você não souber Se você nunca Nunca viu Não conhecer O que é isso aqui Não comenta não Beleza? Não comenta não Eu agradeço a cada um de vocês Que comenta Elogiando o nosso trabalho Que comenta Agradecendo aí a nós Também porque Tá dando visualização nos meus vídeos Valeu Vamos embora trabalhar Que ainda falta muita linha pra carregar Vamos embora Vai aí pessoal Seis viagens com essa Seis viagens Vai ficar esse pouquinho ainda Na tua Aí quando eu vim Eu cato esse pouquinho Eu completo com um pouquinho Que tem na frente Da uma carrada Pronto Esse lado de cá Por aqui só falta esse agora A dali já tirei Só falta esse Falta esse pouquinho Um pouquinho lá na frente E outro por ali Essa linha pessoal É de um De umas gaia Sabe que Como é inverno por aqui Aí na chuva Cai muita gaia de pé de pau Não é que nem vocês sabem né Aí pra fazer a linha Né Dessas gaia que caíram Ó Vamos embora Vamos levar essa carradinha Já nós volta Buscar aquele restinho São onze e quarenta Agora da manhã Mas pegou Era dez e vinte Onze e quarenta Nós já que fiz Deu seis viagens com essa Vamos dar seis né Essa daqui é a seis Vamos ver se puxa Vou deixar meu casaco ali Minha jaqueta Quando eu vim Eu pego Puxa de boa Aí se fosse outra pessoa Dizia não Pode botar mais Bota mais Mas não Prefiro que eles puxassem De boa Do que Tá forçando E eles abusar Né Todas as carradas Que eu faço O pessoal Pode até achar Que muitas das vezes A gente bota muito Mas é porque eu sei Que é o tanto Que eles puxam O caminho dá Pra eles puxarem E eles puxarem de boa Pode reparar Nos vídeos Que eles estão puxando Tudo Todas as carradas De boa Vamos embora Aí ó Um tato E de lenha Que nós carregou Já com eles Com eles E rio preto E roxinho Rio preto Rio preto Moreno Roxinho E roxedo Cario preto Cario preto Isso é na voz Vem cá Rio preto Entra aqui Descendo Vem cá Rio preto Cario preto Desça aqui Passa aqui No meio No meio Dessas Duas Estacas Vamos ver Se eles Vai na frente Vamos ver Vamos rio preto Vamos ver Se é sabão De é Bora Bora rio preto A carneira de vocês Anda assim Dentro do mato Na frente Bora rio preto Vem que a gente Não fura Só Posta a vara Nele mesmo Que é pra Saber por onde vai Desculpa Sabe por onde vai Vem que a carneira de estaca De lenha Onde é Sabe onde é Fazer a volta Carregar Vem aqui embaixo Vem ver se tem mais lenha Às vezes a pessoa pode ter esquecido Mas não tem mais É onde os carneiros Ficam Solto A distância Vem lá de baixo Onde eles ficaram Botei O restinho de lenha Que sobrou Né Da outra viagem Vendeu só isso aqui Vou levar E completar lá na frente Solto 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 Vou pegar a minha blusa Aqui Não vou vir mais Pra aqui Agora é lá embaixo Daqui a pouco Vai passar Sete carradas Com essa Essa foi a maior Porque é daqui E vai ser colocada ali O nosso percurso É bem pertinho Eu coloquei mais nela Vamos embora Vamos ver se puxa Devagar se não vira Né menino Tá chovendo Chovendo Vai passar aqui Aqui das estacas Subir aqui no meio Aqui no roçado Bora Vem Tá dois carneiros Vem marcha Isso é dois carneiros Vem marcha Valeu pessoal Nove carradas com essa Botei oito Mas não deu pra filmar Né E nove com essa Daqui Tem um pouquinho ali Que ainda dá uma carrada Tem outro pouquinho ali Que dá umas duas Tem outro pouquinho ali Que dá umas outras duas E a gente vai ver se bota tudo Hoje Né Mas eu acho que isso daqui Dá Dá uma carrada Mas dá pra interar Com um bocado daquela ali Né Que o acesso aqui Não é muito difícil não É só abrir caminho Né Aqui Que é duas Só que eu venho aqui Com essa E tá abrindo caminho ainda Olha como tá O Luca Grande E os carnês tão andando de boa Tá vendo O Luca tá grande Grande mesmo Aí tem um pouquinho ali Tem outro lá dentro Aí Vamos carregar Vamos ver se dá Já nós voltamos Vamos pensar Dez viagens Se não me engano é dez Que é tanta coisa Que eu já me esqueci Parece que é dez Já carreguei a Dali todinha Aí A Dali deu até aqui Assim Aí botei esse resto Aqui Na daqui Eu acho que dá mais Um aqui Um e meia Se der um e meia É o completo com a Dali Ali ainda tem Aí só tem essas daqui mesmo Só tem essa Essa daqui E outra ali em cima Eu acho Depois eu vou dar outra olhada Por aqui nos pés de jurema Pra ver se tem mais Vamos embora Vamos ver se puxa Aqui que estamos abrindo caminho ainda Olha Tudo virado As crianças trabalham Olha As crianças sabem trabalhar É dentro do mato Não é carneiro que só trabalha Só trabalha em pista Ou estrada não Quem se põe a carneira aqui Do meu serviço É carneiro trabalhado Olha Come Come e come Que nem vocês iram Tinha caindo Que nem vocês iram Madrugada Madrugada já estava palma e milho Comendo Mais trabalho Vamos embora Só 11 carrada Só 11 carrada Vai carregada aqui Vai de lá da frente Olha O carrinho vai mais cheio Porque pode olhar Que os pés É mais pequeno Como é mais na frente Aí dá mais alto Aí agora nós vamos levar Acho que agora Só tem uma tuia Lá na frente Só tem uma agora Que eu acho que vai Em duas carradas Eu acho Vamos embora Vou jogar para não virar o carro Valeu 11 carrada Vai carregada aqui Vai de lá da frente Olha O carrinho vai mais cheio Porque pode olhar Que os pés É mais pequeno Como é mais na frente Aí dá mais alto Aí agora nós vamos levar Acho que agora Só tem uma tuia Lá na frente Só tem uma agora Que eu acho que vai Em duas carradas Eu acho Vamos embora Vem 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 Rio Preto Preguiçoso Bora Jogar para não virar o carro Valeu E aí pessoal Última carrada Parece que foi 12 Ou é 13 Com essa É uma coisa assim Última carrada Graças a Deus Por isso que eu botei Mais do que as outras Que era para eu não vir Buscar meia e meia Aí eu botei a última Mais graúda Última carrada Graças a Deus Vamos embora 1 e meia da tarde Cheguei Era 10 e 20 Parece Parece que era 10 e 20 Olha o preto Olha o preto Puxa 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 O galinho não chega lá Chega lá Valeu Deixa eu fechar os arum Aqui já que a nós volta Olha Olha o tamanho da tuia Que nós carregou Um roxinho rochedo E esses dois Esses dois deram 13 viagens O roxinho rochedo deram 7 Praticamente um dia de serviço Com os carneiros Praticamente um dia de serviço Com o roxinho rochedo Eu trabalhei De meio dia pra tarde Com esse eu cheguei aqui Dez horas 10 e 20 Só tava lá na primeira carrada 1 e 40 Eu já terminei Praticamente um dia de serviço Valeu Tá chovendo Já já nós volta Já já nós volta não Vou tá finalizando esse vídeo aqui Beleza O vídeo aí carregando a lenha Com os carneiros Valeu Fica com Deus E até o próximo